Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vivendo Sem Filtro, o seu canal de saúde mental e bem-estar no YouTube. No vídeo de hoje, gente, vou fazer um verdadeiro desabafo sobre algumas coisas que eu concluí durante essa caminhada de anos lutando contra o transtorno de ansiedade generalizado. A ansiedade, gente, pode estar presente em diversas situações cotidianas, como muitos sabem. Quem nunca se sentiu ansioso ou ansiosa antes de um primeiro encontro, de uma entrevista de emprego ou de uma reunião importante? Mas quando ela deixa de ser temporária e começa a impactar negativamente a vida social de alguém, é preciso a atenção redobrada, tá bom? Neste caso, pode-se tratar de um quadro clínico chamado transtorno de ansiedade, que é o meu caso, ou fobia social. Só que, apesar da gravidade da situação, nem sempre é levado a sério pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, cansado de tudo isso, eu resolvi fazer um verdadeiro desabafo aqui, usando como ferramenta o meu canal que tem ajudado a tantas pessoas. Te convido a ficar comigo até o final do vídeo. Roda a vinheta! Vamos ao desabafo? Ansiedade, gente, não é legal. Não é motivo de orgulho. E não deve ser romantizada por ninguém. Ansiedade não é frescura, mimimi, encenação, desculpinha esfarrapada, ou coisa de gente imatura, ou que não cresceu, né? De criança grande. Não é uma coisa de criança grande. Ansiedade, muitas vezes, é ter medo de se expor. Por isso, a minha carinha não tá aqui estampada nesse vídeo, olhando pra câmera, falando com vocês. Ansiedade é acordar às três da manhã de um sono profundo, porque o seu coração tá quase saindo pela boca. Ansiedade é ter uma alegria sem motivo. Ansiedade é se estressar por situações que podem ou não ser reais, sendo que na maioria das vezes são irreais, sim. Ansiedade é questionar a sua fé. É isso mesmo, às vezes a gente questiona a fé, sim. Afinal de contas, como Deus permitiria que alguém se sentisse tão mal assim? Mas isso não quer dizer que nós estamos sofrendo com falta de Deus, ou que deixamos de acreditar nele. Ansiedade é ligar pra alguém três horas antes da pessoa ir trabalhar, sem se importar se ela tá dormindo ou não, na esperança que ela atenda. Só pra você tirar da cabeça aquela crise devastadora. Ansiedade é ter que tomar banho na marra, no frio, duas horas da manhã. Ansiedade é o seu humor mudar em questão de minutos. Ansiedade são espasmos e tremedeiras descontroladas. Ansiedade é chorar lágrimas reais e dolorosas. Dói muito. Ansiedade é náusea. Ansiedade é paralisante. Ansiedade é sombria. Ansiedade, gente, é ter que inventar desculpas atrás de desculpas para o seu comportamento. Ansiedade é medo. Ansiedade é se preocupar até demais. Ansiedade nos deixa exaustas, fisicamente e emocionalmente. Ansiedade é dura. Ansiedade é uma briga com qualquer pessoa que você ama, mesmo se você não tá bravo ou em crise. Ansiedade é estourar com uma coisinha pequenininha. Ansiedade é sempre viver de flashbacks. Ansiedades são aquelas perguntas que sempre voltam, vão e voltam. O que tá de errado comigo? O que tá acontecendo? Eu não sei por que isso tá acontecendo. Ansiedade dói na mente, dói no corpo. Não deixa a gente respirar. Ansiedade faz a gente perder o controle sobre os nossos sentimentos e tudo parece ser o caos. Ansiedade faz a gente ficar se preparando o dia todo pra algo muito ruim que pode acontecer. Porque de alguma forma a gente sente que vai acontecer. Ansiedade vem com aquele aperto no peito, cria um nó na garganta. Faz a gente querer vomitar. O corpo inteiro dói. Ansiedade seca a boca. Faz tremer. Faz o corpo formigar. Nos torna propensos a qualquer momento poder cair no choro. E esse choro ser incontrolável. Quem nunca, né, minha gente? Comenta aqui embaixo. Só que a ansiedade também é pros fortes. Porque somente os fortes, os nervos de aço, é que vão sobreviver todas essas coisas. E vão ter muitas, mas muitas histórias boas e bonitas pra contar. Lembre-se disso. Você não chegou aqui por acaso. Tudo tem um propósito acima e abaixo dos céus. Você tem um valor assim como eu. E com essa força de vontade que existe dentro de você ainda. Porque se não existisse, você não estaria aqui, nesse momento, pesquisando e assistindo esse vídeo. É que eu te digo. Você vai vencer. Tem jeito sim. E tudo vai dar certo. O que muitas vezes algumas pessoas não te dizem nos momentos de crise. Eu estou aqui pra te dizer. Eu estou aqui como alguém igual a você. Tudo vai ficar bem. Vai dar tudo certo. A verdade é que a gente não quer ouvir. Nós estamos sendo ridículos ou exagerados. A gente só queria que entendessem que as nossas qualidades estão acima dessa ansiedade. E que ela não determina quem nós somos. Então, se você luta contra a ansiedade, saiba que você não está sozinho. Alguns dias são difíceis mesmo. Mas uma hora o sossego vai chegar pra cada um de nós. E pra quem não tem, mas conhece alguém que tenha. Para quem, às vezes, conhece a mim. Seja por vista, seja aqui pelo canal ou pessoalmente. Respeite. Respeite essa pessoa. Respeite a mim. E não nos julgue. Porque, no fim, todos nós estamos tentando sobreviver. A nós mesmos. E a esse mundão que está cada vez mais tenebroso. Mas algumas pessoas têm batalhas maiores do que as outras. Têm um fardo maior pra carregar. Então, assim. Independente de qualquer coisa, seja gentil. Porque a gente nunca sabe pelo que o outro está passando. Se você gostou do conteúdo desse vídeo. E acha que alguém merece ouvir essas palavras. Por gentileza. Compartilhe com seus amigos, familiares. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Comente aqui embaixo. Não é fácil a gente se expor. E expor o que a gente sente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.